E hoje a Thalita tá aqui assinando a nossa cozinha da Master Frios. O que a gente vai fazer hoje, Thalita? Vamos fazer um frango crocante, vamos fazer um molho de iogurte e um molho agridoce. Gostoso, né? Já sentiu aí a textura do crocante? Já, já tô até mastigando. Vamos lá. Ó, e você sabe que essas receitas aqui assinadas pelas nossas chefes da Cozinha Master Frios, vão lá pro nosso Instagram também, a gente compartilha lá no nosso Instagram, é arroba estefânia.fernand, opa, arroba PGM, bom demais, dos dois, na verdade, né? A Thalita já tá aqui preparando o nosso franguinho, peito de frango, né, Thalita? Peito de frango, se tiver já o sassame também, facilita a sua vida. Facilita, e lá na Master Frios tem, sabia, Thalita? Tem tanto o peito de frango, como o sassamezinho já pronto, porque lá na Master Frios, na verdade, você encontra tudo, tudo prontinho. Se você quiser também aquela asinha do frango temperada, né, Luiz André? É uma delícia. É, e com molho agridoce. É uma delícia, tem lá pronto, já temperada, é sensacional. E é por isso que a Master Frios tá presente no seu dia a dia, com produtos de mercearias, frios, congelados, resfriados, tudo pra você que gosta de cozinhar, pra você dona de casa, pra você que tem o seu negócio também, que gosta de diversificar os produtos da sua loja, do seu comércio, lá na Master Frios você encontra também, viu? Ó, frango inteiro, corte de frango, cortes especiais, tem carne bovina, suína, camarão, cordeiro, tem tudo que você quiser pra deixar o seu comércio ou a sua casa com produtos de excelentíssima qualidade, viu, gente? A gente tá pronto pra te oferecer o que há de melhor. Você foi onde que fica a Master Frios? Ó, fica aqui, no Lorival Parente, na Rua 15 de novembro, mas se você preferir, a gente faz a entrega também pra você. 999-980224, 999-980224, e a gente traz sempre muitas novidades pra você, viu? Pra você usar no seu dia a dia, pra você usar nas suas receitas, porque a gente também tem produtos de qualidade e produtos exclusivos que você vai encontrar somente lá na Master Frios, viu, gente? Tem os produtos de aviação que são somente na Master Frios, que você encontra lá. Então, são muitas oportunidades aí pra você empreender. Já que hoje a gente vai falar de empreendedorismo, você que mora num bairro mais distante, que já tem o seu comércio, quer deixar o seu comércio mais sortido, como diz assim, o pessoal do interior fala assim, menina, vai lá naquele comércio ali que ele é bem sortidinho, né? É bem sortidinho. Então, deixe o seu comércio sortido com produtos de qualidade com excelente custo-benefício com a Master Frios. 999-980224. Stefânia, como é que eu faço? Liga, fala. E liga também se você quiser. Segue lá o Instagram, tá bom? Master Frios, segue o Instagram da Master Frios, porque além de você acompanhar as promoções, você acompanha os kits semanais que a gente tem pra vocês. Tem o kit casa e tem o kit churrasco. Gente, é muito bacana. Eles arrasaram aí nessa questão do kit. Facilita muito. Eu também, facilita muito. Já vem tudo preparadinho. Já separado. Separado, pra semana. E vocês dizem, ah, vou fazer um churrasco. Tem também o kit churrasco. Com tudo preparadinho e um preço promocional, viu? Agora você tem que falar rápido, porque acaba super rápido também. Que é tão bom. Aí você cortou o franguinho de assasame. Cortei. Ele, se vier assasame, você ainda dá umas lascas nele, pra ele ficar mais fininho, tá bom? Ah, tá ótimo. O peito, ele facilita muito. Gente, sem o osso e sem a pele, já facilita a vida de dar a cozinheira. Bom, gente, hoje a nossa cozinha da Master Frius é com ela, assinada pela minha querida Thalita, que hoje vai trazer um franguinho crocante. Crocante. Não é isso? Cozinha da Master Frius. Glória e sabores com a Master Frius. Oferecimento. Master Frius. A dona Aline aqui perguntando, o sassame, se é o bifinho de frango. Exatamente, aquele bifinho de frango, bem... Por que que eu sei? Porque eu vi pronto também lá na Master Frius, já tem lá o sassame. Já vem as lascas pequenininhas. É, eu já vi porque tem lá já o saquinho com as filazinhas. Tem o peito que vem com osso e a gordura, né, a capa de fora. Aí tem o peito sem osso, ele vem já sem a parte de dentro. Aí vem o peito dessa forma já cortado e o sassame que é fininho. É. Eu sempre gosto de comprar o sassame porque é mais prático. Já tá no jeito. Já tá no jeito. Depois que você cortou, vai o tempero. Aqui eu tenho páprica, curry, sal e alho frito. Mas se você não tiver o alho frito, pega o alho natural. O importante é ter o gostinho, né, Therita? O gostinho, dá uma ralada nele aqui. Aqui eu vou colocar um creme de leite. Já vai colocar agora? Vai tudo. Tu sabe que eu só trago... É, praticidade, viu? Na praticidade, não tem trabalho aqui não. E eu vou colocar um ovo. Por que esse ovo? Um ovo inteiro? Um ovo inteiro. O ovo, ele vai me dar um pouco da liga na hora que eu for empanar. Tá bom? Então aqui, ó... E detalhe, você pode fazer... Isso, você pode fazer, coloca na geladeira e pode deixar de um dia pro outro. Quanto mais ele ficar na geladeira, mais sabor ele vai pegar. Tá? Então coloca, faz a noite, de manhã aí pro almoço, lá na... Já tá prontinho. Aqui eu vou misturar e deixar descansar uns 15 minutinhos, tá bom, Chefânia? Então, enquanto você mistura aí, vamos... Alita, misturadinho aqui, bonitezésimo nosso frango. Tá lá descansando. Mas fica bonito, né? É. Nossa. Pode colocar um pouquinho de cúrcuma também. O que der cor ali, ele vai acrescentar em sabor também. Eu gosto de cozinha. Aí agora o que você vai fazer? Então, o molho de iogurte, eu vou colocar o iogurte natural, tá? Já coloquei alho. Tô usando alho frito também pra facilitar. Gosto de alho frito, tá, Alita? E em pó também, que ele pega muito rápido o sabor. E aí eu vou colocar aqui, ó, maionese. Vai mais ou menos 4 colheres de maionese, tá? Aí você... iogurte natural e maionese. Isso, ele vai trazer um pouco da cremosidade aqui na receita. Aqui pode acrescentar a cebolinha, tá? Aquela cebolinha verde. Gosto também. Um pouco de sal. Pimenta fica a seu critério. Aqui você trouxe farinha panko que dá mais crocância, né? É, ela ajuda muito na estética e no sabor. Na hora que você vai colocar na boca e dá aquela crocância, o cérebro gosta de crocante. O cérebro e a boca, Darlanteu, hein? Adoro. É o cérebro e a boca.